Sejam muito bem-vindos, pessoal, na nossa conversa. Temos falado muito sobre coronavírus e o motivo é muito óbvio. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre os casos de hipertensos e diabéticos. Muitos pacientes têm perguntado para mim acerca de por que o hipertenso é fator de risco e qual é o perfil do paciente hipertenso que é mais fator de risco. Então, tanto o hipertenso quanto o diabético, eles são pacientes que vivem um estresse oxidativo maior e quando essas doenças estão descompensadas, isso piora muito, muito mesmo. Então, é importante a gente entender e parar para pensar um pouquinho que o paciente hipertenso diabético, ele é fator de risco também para quando tem uma gripe grave, ele é fator de risco para uma pneumonia, ele é fator de risco para outras doenças que já estão no nosso dia a dia, só não estão na mídia. E é importante você entender isso. Agora, algumas perguntas que fizeram para mim. O hipertenso tem que parar de tomar remédio ou tem que mudar alguma medicação se ele está compensado, se está tudo bem, se está dando tudo certo com o tratamento deles? Não! Não mude sua medicação se você está bem compensado, tá ok? E não quero que você viva um desespero. Quer dizer, você já é hipertenso, já é diabético. Tudo que você tem para fazer, medidas de contenção social, que é a questão de lavar as mãos, uso do álcool gel, evitar aglomerações. E do outro lado, também você tomar os seus remédios e manter-se compensado. Agora, o paciente que é frágil, tem baixa porcentagem de massa muscular, é um paciente que tem dificuldade, por exemplo, de locomoção, é um paciente que tem pouca capacidade física, é um paciente hipertenso, diabético, obeso. Esse paciente é naturalmente mais frágil, mais imunodeprimido. Um paciente diabético descompensado, ele é frágil. Ele é imunodeprimido naturalmente. Então, não só para uma gripe, para o coronavírus ou para uma pneumonia leve, qualquer uma dessas condições, elas são mais graves nesses pacientes. Tá ok? Uma outra coisa que me falaram muito nesse final de semana, a gente acabou postando muita coisa assim, ninguém fala dos imunodeprimidos, dos pacientes, por exemplo, que tenha bronquietasia, doenças, qualquer tipo de imunossupressão. Todas essas pacientes exigem cuidado. Então, pacientes em quimioterapia, pacientes que são transplantados, pacientes com uso crônico de corticoide, pacientes com uso de qualquer tipo de imunossupressor, esses pacientes exigem um pouco mais de cuidado. É importante, sim, você avaliar, nem todas as profissões podem ficar em casa, mas é importante as empresas participarem desse processo de contenção social e eu quero falar um pouquinho sobre os resultados disso. Quando você pega o Brasil, hoje é dia 15, 16, tá? Eu tenho aqui o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, que foi atualizado ontem, às 21 horas. Estamos com 200 casos confirmados no Brasil. Na data de hoje, estou com o site aberto aqui para falar uma coisa para vocês. Olha só, na China nós tivemos 81 mil casos com uma taxa de letalidade de 3%. Na Itália, 21 mil casos com uma taxa de letalidade de 6%. Mas preste atenção numa coisa. Na Coreia do Sul, nós tivemos 8 mil casos com uma taxa de letalidade de 8,9%. Aliás, minto, 0,92%. Na Espanha, 5 mil casos com 2%. Na França, 4 mil casos com 2%. Na Alemanha, 3.795 casos com 0,2%. O que é que faz a Alemanha ter 0,2%, a Coreia ter 0,9% e a Itália 6,81%? Provavelmente, a população da Alemanha e a população da Coreia não é mais idosa, não é menos idosa e não é menos frágil que a população da Itália. O que acontece são as medidas de contenção social que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Então, é importante entender que os pacientes que são mais frágeis, o hipertenso, o descompensado, o diabético descompensado, eles sim têm uma demanda maior metabólica, um estresse oxidativo maior e isso faz com que eles tenham a necessidade de mais cuidado do ponto de vista de isolamento social. Agora, trocar remédio para pressão alta não. Se sua pressão alta, sua hipertensão está bem compensada, fique tranquilo. Se o seu diabetes é um diabetes de leve a moderado, que é a imensa maioria dos pacientes diabéticos e está bem compensado, bem controladinho, fique tranquilo. Agora, tome os cuidados de bom senso. Não vai para o cinema, não vai para o shopping lotado, não vai para o happy hour, não vai para o barzinho. Se você tiver um resfriado, fique em casa e vai procurar o sistema de saúde quando? Quando você tiver falta de ar, tá ok? O problema maior é respiratório e aí quando você tiver falta de ar, aí é outra história. Aí tem que procurar para ser avaliado, fazer rachis, tomografia, enfim, o que precisar fazer, o seu médico do pronto-socorro vai ter essa lucidez para tomar a melhor decisão. Nós, como professores de saúde, estamos todos alertas. Eu sou cardiologista e estou super alerta. Estou vendo colegas gastro. Não é só uma missão dos infectologistas, é uma missão do sistema de saúde como um todo, dos enfermeiros, fisioterapeutas, dos gestores. E todos nós estamos comprometidos e nós vamos vencer isso juntos. Um forte abraço para vocês, pessoal. Fiquem, deixem nos comentários as perguntas, entrem no Instagram, lá eu sou muito mais atuante. Temos o canal agora no Telegram, Dr. Bruno Colontoni, meu coração saudável. Entre, a gente vai fazer sempre inserções proativas de informações para a gente poder deixar você bem atualizado sobre isso. Um forte abraço. Tchau, tchau.